Música Estimados irmãos em Cristo Jesus e Maria Santíssima Hoje a Igreja celebra a festa de São Padre Pio que ele conhecida como sacerdote italiano Capuchino São Padre Pio não era considerado grande pregador pois filho espiritual de São Francisco que era um filho de propósito de dedicar a vida sacerdotal a Santa Missa e confissões sacramentais No entanto, o nosso Santo pregaria com a vida muito mais com a vida do que com as palavras Sua conduta em desejo da fé católica da devoção à Santíssima Virgem Maria E em defesa de nosso Senhor Jesus Cristo eram suficientes para fazer as pessoas aprenderem a amar a Deus como convém O apóstolo do confessionário conseguiu muitas convenções para o conhecimento de Cristo E ainda hoje muitos penitentes procuram o sacramento por causa do seu ensinamento sobre a importância do sacramento da penitência O amor a Jesus fazia com que o Padre Pio se empenhasse na instrução das almas Sempre zeloso, ele sabia que o tempo dedicado ao atendimento de confissões era muito importante na sua missão sacerdotal Afinal de contas, era padre para salvar almas Seu apostolado em defesa da oração Até hoje existe e continua sendo um caminho de conversão para milhares de almas que desejosas de se tornarem íntimas de Deus procuram alimentar-se com a seiva do Evangelho com as penitências e com o alimento das nossas almas a Santíssima Eucaristia O Padre Pio, caríssimos irmãos tinha tanto amor a Jesus Eucarístico que em todas as santas missas ele chorava ao consagrar o pão e o vinho mudando-os em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Essa intimidade do Padre Pio deve ser Essa intimidade do Padre Pio com Jesus nosso Senhor dava-lhes o ímpeto de bom pastor que cuida e alimenta as ovelhas conduzindo-as ao bom pastor nosso Senhor Jesus Cristo sumo e eterno sacerdote Os filhos espirituais do Padre Pio devem a cada dia se configurar a esse caminho de amor a Jesus que ele trilhou fazendo de suas vidas uma oração como o incenso de suave ou dor que oferecemos a Deus na Santa Liturgia que São Padre Pio continue sendo esse exemplo para os sacerdotes da igreja que seja esse exemplo que arrasta milhares de milhares de almas para Jesus e que do alto do céu ele possa repetir seu desejo não sairei da porta do céu enquanto não entrar o último dos meus filhos espirituais caríssimos irmãos celebramos São Padre Pio filho espiritual de São Francisco um santo novo mas que já se apresenta como um santo extraordinário extrapola os muros de sua cidade natal Pio Tritina e chega a todos os cantos da terra onde a fama de Padre Pio passa chega mais ardorosamente o desejo de seguir a Jesus ele recomendava sempre aos seus penitentes não deixar de rezar pelo seu anjo da guarda não deixar de rezar o texto rosário da Santíssima Virgem Maria para que as suas almas possam estar cada vez mais presas a Jesus nosso Senhor que as deve conduzir às moradas eternas São Padre Pio nascendo na Itália no século 19 nos convida caríssimos irmãos a fazermos este caminho de busca pelo bem da nossa própria alma o desejo que Padre Pio mais alimentava em toda sua vida sacerdotal era que um número cada vez maior de almas fosse entregue nas mãos daquele que é dono dessas almas nosso Senhor Jesus Cristo caríssimos irmãos após a ordenação do Padre Pio ele precisou ficar com sua família até 1917 1916 por motivo de saúde e em setembro ano em que foi para a morada eterna foi enviado para o convento de São João Vanirotondo onde ali de fato começou a realizar grandes obras em nome de Deus pela salvação das almas onde instituiu os seus grupos de oração que até hoje existem neste lugar que se tornou um pequeno uma pequena porção do céu na terra Padre Pio implorava constantemente a Deus pela salvação das almas pois dedicando muitíssimas horas ao sacramento da penitência ele via com bastante clareza aquelas mazelas que impediam que as almas pudessem ascender aos céus casa de alívio do sofrimento é o confessionário o Padre Pio é um santo extraordinário quando se fala naquele santo capuchinho a primeira coisa que se lembra é do sacramento da penitência parece caríssimos irmãos que fazemos uma um elogio exagerado ao falar da importância do sacramento da penitência mas nesse último século não se conhece um padre que tivesse tanta tanto conhecimento da importância do sacramento da penitência como este em que nós estamos celebrando o conhecimento do Padre Pio não era teórico era prático ele não apenas falava da importância do sacramento da penitência como muitas vezes muitos sacerdotes fazem ele agia em defesa da alma das almas dedicando horas no confessionário este deve ser lembrado por todos os séculos como o apóstolo das confissões celebrando o seu dia é dia de lembrarmos que Deus não desiste de nós padre Pio sempre tinha uma palavra para dizer aqueles que acorriam ao convento em São John Vanir Otondo Deus não desiste de vós vós também não deveis desistir de Deus trabalhai lutai em defesa da sua própria alma rezai afugentai o demônio que odeia oração afugentai o demônio que odeia a nossa amizade com Deus alimentai-vos do pão vivo descido do céu porque Deus vos reserva maiores glórias no céu e ele deseja ver-vos na morada eterna no dia em que se completar a sua caminhada nesta terra São Padre Pio grande defensor da honra de Maria Santíssima deve nos chamar também a alimentar a nossa devoção pela Santa Mãe de Deus ela que constantemente intercede por nós junto a seu Filho Jesus que ele continue junto da Santíssima Virgem intercedendo por cada um de nós seus filhos espirituais louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém em nome do Pátria e na hora do Pátria e na hora do Espírito Santa que se siga serodato Jesus e Maria e boa noite a todos Amém amém Mãe Sous Mãe 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 Amém.